O programa Goiás Empreendedor vai atender todos os municípios do estado. O objetivo é fomentar o empreendedorismo gerando emprego e renda. Mais de 14 mil pessoas que serão atendidas por este projeto que ele será algo que motivará, estimulará a pequena e microempresa que indiscutivelmente são os que mais geram emprego em nosso país. O governo vai financiar e dar suporte para quem quer empreender. Serão três linhas de crédito. A primeira é o microcrédito, que vai até 15 mil reais e pode ser feito por até cinco empresários juntos. Para quem pegar até 3 mil reais, não haverá cobrança de juros. A segunda linha é o crédito produtivo, que é de até 50 mil reais para investimentos e capital de giro para as empresas de pequeno e médio porte, além do agronegócio. Tem ainda o fundo de financiamento do Centro-Oeste, o FCO, que é de até 100 mil reais. Atualmente, 150 milhões de reais estão disponíveis para empréstimos. Para incentivar quem deseja abrir o próprio negócio, o governo também lançou a Caravana do Empreendedor, que vai levar atendimento às diferentes regiões do Estado, justamente para tirar as dúvidas da população. Nós não vamos deixar essa pessoa simplesmente tendo acesso ao crédito. Nós vamos dar a essas pessoas toda a estrutura, todos os subsídios, com tudo aquilo que foi montado, tanto por parte do governo, quanto também as parcerias com o sistema S, ou seja, o SEBRAE, as federações existentes. O secretário de Indústria, Comércio e Serviço fez um balanço do que foi feito pela pasta no primeiro semestre de 2019. 44 novas empresas que vão estar lá no Estado de Goiás. São investimentos de 2.300 milhões de reais. Nós vamos gerar de emprego 26 mil novos empregos no Estado de Goiás, no período agora de instalação e também de implantação. Obrigado.